Oi, eu sou a Belly, eu sou gestora aqui do curso lógico. Antes de nós usarmos o Proesc, nós enfrentávamos inúmeros desafios. Nós não tínhamos um controle efetivo sobre as matrículas, sobre os dados de nossos alunos e muito menos o controle financeiro que nós possuímos hoje. O que mais me chamou a atenção dentro do Proesc foi essa facilidade do sistema. Ele consegue unir toda a minha gestão dentro de um só lugar e facilita demais o meu dia a dia na hora das minhas tomadas de decisões dentro da empresa. E o processo de implementação, eu não tenho o que reclamar. Inclusive, até hoje, mesmo anos depois do lógico estar utilizando o Proesc, tudo que eu preciso de suporte, vocês ainda estão sempre muito disponíveis e muito rápido. Como nós fazemos tudo de forma manual, com certeza essa parte operacional houve uma melhora absurda, pelo controle que hoje eu consigo ter e de forma muito mais eficiente. E um marco de sucesso que nós tivemos assim foi a redução da nossa inadimplência. Porque através dos boletos, desses avisos que o Proesc tem, evita que o responsável financeiro esqueça de efetuar o pagamento. E aí